Dia 31 de dezembro lança a quarta temporada de Cobra Kai. Eu já tô aqui no hype pra assistir, mas enquanto a série não lança, vamos dar uma esquentada pra ela. No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas curiosidades de Cobra Kai. Então fica até o final do vídeo pra não perder nenhuma e já deixa aí nos comentários se você tá no hype pra nova temporada. Chifu Samir é um praticante de Kung Fu e Tai Chi há 37 anos e com toda a sua experiência ele desenvolveu o melhor curso de Chiku online da atualidade. Sabe por quê? O curso é 100% focado no resultado de melhorar a sua saúde. Pessoas de qualquer idade que buscam ter mais energia, dormir melhor e evitar dores para quem quer aumentar o seu vigor corporal, a força, os reflexos e a flexibilidade. Pessoas que lutam contra os sintomas da ansiedade, depressão e do estresse. Videoaulas dedicadas, acesso 24 horas por dia, grupo secreto, certificação, acesso imediato e mais um monte de bônus exclusivo para os alunos da próxima turma. Quer saber todos os detalhes sobre esse treinamento completo? Acesse o link na descrição e confira! Cobra Kai é um fenômeno mundial. A série que foi criada pelo YouTube Originals ganhou muitos holofotes quando o serviço de streaming Netflix comprou ela em 2020. Logo, a Netflix tratou de produzir a terceira temporada que lançou em janeiro de 2021, sendo um dos grandes sucessos da plataforma, ainda mais entre os praticantes de artes marciais e fãs dos antigos filmes de Karate Kid. No próximo dia 31, vai ser lançada a quarta temporada. E como eu já disse, eu estou muito no hype e com certeza vai ser uma temporada excelente assim como as outras. Hype também está no seu like aí no vídeo. Vamos lá galera, clica no like para deixar o canal hypado também. E claro, se você ainda não está inscrito, clica aí para não perder nenhum vídeo aqui do canal. A gente está lançando muita coisa bem legal. Lembrando que a cada 15 dias na quinta-feira, estamos fazendo lives entrevistando alguns mestres de artes marciais. E para não perder nada disso, você precisa se inscrever. Então vamos às curiosidades. A primeira delas é sobre a produção da série, que conta com nada mais nada menos que Will Smith. Isso porque em 2010, foi lançado o remake do filme Karate Kid, que foi protagonizado pelo seu filho, Jaden Smith, ao lado de Jack Chan. Durante o filme, Will foi um dos produtores, porque ele é co-fundador da Westbrook Media, que é a empresa que detém os direitos da franquia Karate Kid, incluindo a série Cobra Kai. Durante a produção da série Cobra Kai, os diretores decidiram utilizar alguns takes e gravações do Karate Kid em alguns flashbacks da história. O legal é que alguns desses takes nunca foram mostrados nos filmes originais, pois eram cenas em ângulos diferentes que não foram utilizados pelo diretor John Avildsen, que dirigiu os filmes do Karate Kid. Um dos principais personagens da série é Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka. Na franquia original dos filmes, ele era um dos vilões. Quando o ator foi chamado para reviver o papel na série Cobra Kai, quase que ele não aceitou, por não querer passar a imagem de vilão de novo. Mas a produção da série o convenceu, fazendo um arco de redenção para o personagem. Um personagem muito querido da série é o Falcão, interpretado por Jacob Bertrand. Esse personagem sofre uma mudança muito grande no decorrer da série, principalmente em seu visual. Seu moicano é extremamente chamativo e demonstra sua transformação comportamental na série. Uma curiosidade bem interessante sobre o moicano é que a equipe de cabelo da série gasta quase uma hora para deixar ele pronto para as gravações. Uma das possíveis aparições na série é da atriz Hilary Swank, que interpretou Julie Pierce no filme Karate Kid 4. Ela não é tão lembrada pelos fãs, já que Karate Kid 4 não foi muito bem aceito na época de seu lançamento, mas com certeza ela seria uma ótima adição na série, já que faz parte da franquia. Inclusive o criador da série, John Hurwitz, afirmou que a personagem faz parte do cânone de Karate Kid. Ou seja, tem muita chance dela aparecer em algum momento na série. Essas foram algumas curiosidades da série. Você sabe de mais alguma? Deixa aí nos comentários para a gente ver. A quarta temporada lança agora no dia 31 e eu estou muito hypado para isso. Você também está? Conta para a gente aí. Não esquece de deixar o like também. Lembrando que isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdo para vocês. E se você ainda não está inscrito, é claro, não perde tempo, vai lá e se inscreve para não perder nada por aqui. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho